Alô navegantes, estou aqui com um novo formato de vídeo só para mostrar para vocês o guincho manual 600 libras de cabo de aço O cabo de aço dele tem 7 metros de comprimento e 4 milímetros de largura Como vocês podem estar vendo, ele tem um mosquetão na ponta, um mosquetão com trava automática E ele é construído em engrenagem sólida Essa peça que vocês estão vendo, ela é uma peça única, não é composta por duas peças Ele pode ser usado verticalmente ou horizontalmente E o melhor de tudo, que nenhum outro guincho no mercado náutico tem Ele possui trava nos dois sentidos Pode travar tanto subindo e tanto descendo Se você está precisando de um guincho desse para sua embarcação, o link vai estar aqui abaixo